Centenas de atletas, tanto de caçador quanto dos mais diversos municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, participaram nesse sábado, dia 29, da Corrida Rústica, alusiva às comemorações de 80 anos de aniversário do município. Diversas provas foram realizadas para contemplar crianças de 6 a 16 anos, de 300 metros, 400 metros, 600 e 1 quilômetro, com o objetivo de continuar incentivando o esporte na base. Eu fico muito feliz pela sequência que vem sendo dada na fundação com as várias atividades e ainda se tratando do mês aniversário do nosso município. E além disso, além do incentivo ao esporte de base, a cultura do esporte, fazer com que tenha oportunidade também de competição mais profissional, e isso é importante que seja desenvolvido em nossa cidade. Parabéns à organização, parabéns à fundação do esporte. Uma prova específica para os caçadorenses, dos comerciários, também foi realizada e teve um percurso de 3 quilômetros. Na prova principal, dividida em várias categorias, 5 quilômetros, com destaque para a vitória do atleta caçadorensse Laurindo Nunes Neto. Eu acho importante, na festa de 80 anos do município de Caçador, ter uma diversidade esportiva. Nós tivemos aí prova do Jeep Club, prova do motocross, eu participei da premiação do Campeonato Municipal de Bochas, a Copa 80 Anos de Futebol de Campo, e hoje estamos aqui fazendo a premiação, acompanhando, prestigiando essa corrida rústica, a cidade de Caçador. Para o próximo ano, o objetivo da Fundação de Esportes é inovar com uma prova de 10 mil metros. Agradecer também a todos que vieram prestigiar esse maravilhoso evento aqui, e também aos professores que tiraram o seu final de semana para proteger os seus alunos, que sabemos que faz parte da vida do professor, mas nem a todos que fazem, e àqueles que vieram, meu agradecimento.